E se tem uma raça ruim, é o tal do marido bandido. Isso porque um cabra pinou e deixou na conta da companheira um carro roubado, uma arma, até um pezinho de maconha que ele tava cultivando. Que beleza, hein? A resenha quem traz é a nossa super loura da notícia. Então vai que eu tô te vendo, Nath Soares. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui na 24ª Delegacia de Polícia. A equipe do GATOP 30 está chegando aqui na delegacia com um suspeito, com uma arma calibre 12 e também com um carro roubado. Recebemos a denúncia do GATOP 30. Nós fomos nessa chácara 94 e lá tinha um veículo, produto de roubo, roubo ou furto, um pé de maconha, tinha também um A12 e munições de .40 e munições de .380. Os policiais encontraram este carro roubado, a arma e também o pé de maconha, na chácara 94A no Sol Nascente. Isso tudo depois de uma denúncia que eles receberam. Segundo a mulher que estava na casa, o carro foi deixado recentemente pelo companheiro, ela que tem 40 anos e o namorado 20. Ela disse também que o pé de maconha, segundo ele, era para o consumo próprio. Já a arma, ela alega que não sabia. A arma é da senhora? É, não. Não? É de quem? De seu marido? O carro também, você sabia que era roubado? Sabia? Na residência só se encontrava uma senhora, que ela se encontra aqui na delegacia. E ela só deu informação só na questão do pé de maconha, falando que era do esposo dela. E o restante, ela falou que não sabia de nada, nem da arma e do carro. Ela só informou que tinha uns dois, umas duas, três semanas que esse veículo estava lá na residência dela. Ela perguntou pelo marido dela sobre a procedência desse carro e ele falou que era de um amigo. Os policiais encontraram a espingarda calibre 12 e as munições em cima do guarda-roupa. Já o pé de maconha estava do lado de fora da casa. Uma mulher foi detida. Ela diz que tudo isso é do marido, só que ele até agora não apareceu. Na residência mesmo, ela ligou para ele, só que ele nem atendeu. Quem atendeu foi uma outra pessoa e falou que ele estava indo. Só que a gente esperou um bom tempo lá para ele chegar e ele não chegou. E ela foi trazida aqui para a delegacia e até agora nada? Não, até agora nada. É um marido, gente boa esse. Vai deixar ela assumir a bronca? É, a princípio, vamos ver qual vai ser o atendimento do delegado, mas vai ficar tudo na conta dela. Por isso, ela foi trazida aqui para a 24ª Delegacia de Polícia e vai ter que assumir a bronca, já que o companheiro não quis saber dela. DF Alerta falou, tá falado. Ilse foi trazida. O que é lindo? E imprensa foi trazida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri